Se tu tá cansado de ouvir a palavra DTO e não sabe o que é, ou como usar, ou melhor, o quanto ele pode proteger a tua aplicação, fica comigo aqui no vídeo porque nós vamos conversar sobre isso e um pouco mais. Então, pega o café e bora lá! Fala galera, Henrique Gereta por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre DTO, ou DTO, que significa Data Transfer Object. Porque usando ele da maneira correta, além de deixar o teu código mais elegante, eu diria, ele vai proteger e muito a tua aplicação. Mas não se preocupa que isso eu vou te mostrar em detalhes um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas primeiro é importante a gente definir aqui por que realmente usar DTO, né? Por que o Data Transfer Object é importante pra gente utilizar? E basicamente um DTO nada mais é do que o próprio nome diz, né? Ele é um objeto de transferência de dados. Então são dados que a gente vai transferir principalmente junto com o nosso front-end. Imagina lá que o teu usuário tá fazendo um GET ou qualquer outro verbo, ou um POST, um PUT, um PAT, enfim. Mas pra fazer isso ele tem que realmente mandar alguma informação, ou ele tem que receber a informação, ou em alguns casos, as duas coisas. Então é nesse momento quando a gente vai trafegar informações do nosso back-end pro nosso front-end que a gente vai colocar em uso os DTOs. É claro que o DTO tem outras utilidades dentro da tua aplicação, mas aqui no vídeo de hoje eu quero que a gente se concentre no core. Eu quero que a gente se concentre na aplicação básica dele e na aplicação que eu julgo ser mais importante. Então, dado essa breve explicação, né? Essa breve introdução sobre DTOs, agora nós vamos pra tela do meu computador aqui e nós vamos ver em detalhes como que a gente pode aplicar o DTO da maneira correta. Muito bem, então, já estamos aqui na tela do meu computador e eu criei uma aplicação C Sharp, uma aplicação .NET super simples. Vocês podem ver que aqui eu não estou me baseando em arquitetura. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre arquitetura aqui no canal, explicando uma das melhores arquiteturas na minha opinião. Então eu vou deixar aqui no card, caso tu tenha interesse por esse assunto, pra depois desse vídeo tu ir lá e conferir. Então, voltando aqui, vocês podem ver que eu basicamente tenho um projeto e eu tenho três pastas principais, que poderiam ser projetos. Mas aqui eu criei como pastas porque o intuito do vídeo aqui é mostrar sobre DTOs. Então aqui eu tenho controllers, aqui eu tenho meu core e aqui eu tenho meu services. E cada uma dessas pastas eu dividi nessa hierarquia, digamos assim, nessa arquitetura, pra ser mais fácil da gente entender. Então, indo já pro core da questão, indo aqui pra dentro da minha pasta core, vocês podem ver que eu tenho algumas subdivisões, mas eu tenho essa pasta aqui que se chama models. E é nessa pasta que a gente vai entrar aqui pra dar uma olhada na classe que eu criei. Então aqui eu tenho uma classe que se chama Superhero. Ela é uma classe super simples, ela tem apenas alguns atributos. Repara que aqui nas propriedades que são string, eu já inicializei com uma string vazia, né, pra já facilitar um pouco do nosso trabalho, né. E aqui eu tenho algumas propriedades, é uma classe super simples. Mas o que eu quero que vocês se atentem aqui? A gente tá falando, lembrando novamente, a gente tá falando de models. E o que é uma model? Uma model nada mais é do que a representação que a gente tem do nosso banco de dados. Ou seja, essa classe aqui que vocês estão vendo, essa classe aqui Superhero, é a classe principal, eu diria, do projeto. Porque é ela que vai se comunicar com o nosso banco de dados. E é aqui que a gente tem que ter uma certa atenção, porque a gente jamais, em hipótese alguma, pode expor essa classe. Porque lembra que essa classe aqui é a nossa representação com o banco de dados, tá. E é aí que entra os DTOs. Mas antes da gente falar sobre os DTOs, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Então aqui dentro de services, eu tenho simplesmente um arquivo aqui que é o Superhero Services, que é exatamente o serviço dessa minha classe aqui. Então se eu abrir essa classe, vocês podem ver que é uma classe super simples, onde eu tenho um método que eu vou dar um GET, né, pra buscar algumas informações. Mas como eu não tô lidando com um banco de dados aqui, como eu não instanciei nenhum banco de dados aqui, eu vou criar alguns objetos dentro de uma variável chamada Heroes. Então vocês podem ver que eu tenho um Hero aqui e um outro Hero aqui. E depois aqui embaixo, eu simplesmente retorno esse meu Heroes, essa minha variável que eu acabei criando com esses dois objetos. Super simples. E como que isso se conecta? Aqui dentro da minha controller, vocês podem ver que eu tenho um método, um simples método, que se chama GET Heroes. E a única coisa que eu faço é chamar do meu Superhero o meu método GET Heroes. Então, super tranquilo, um projeto bem básico mesmo, mas é sendo básico que a gente vai conseguir entender qual que é a funcionalidade de um Data Transfer Object. Então vamos lá, primeira coisa. Se eu abrir essa controller aqui, eu consigo ver que de cara já tem um erro, né. De cara já tem alguma coisa que a gente tem que melhorar. E o que a gente tem que melhorar aqui? Se eu vier aqui, vocês podem ver que no meu método aqui, no meu método GET Heroes, eu estou dizendo que o meu retorno do método vai ser uma lista de Superhero. Mas lembra que Superhero é a nossa model. Superhero é a nossa classe mãe. É a nossa classe que faz a representação com o banco de dados, como eu disse. Então aqui já tem o primeiro problema. A gente está simplesmente pegando e expondo esse Superhero aqui como um retorno da nossa controller. Ou seja, a nossa controller vai buscar os super-heróis e ele vai retornar do tipo Superhero, do tipo da nossa model. E isso é exatamente uma coisa que a gente tem que evitar. Porque a gente está expondo a nossa classe model de forma desnecessária. A gente está expondo externamente. E como é que eu faço para resolver isso aqui? Simplesmente utilizando DTOs. E é aí que vem a minha concepção de que o papel principal de um DTO é usar nesse momento. Porque lembra que eu estou indo no meu banco de dados, que claro, eu criei ali algumas variáveis porque eu não instanciei, mas é como se fosse um banco de dados. Eu estou retornando essas informações no meu banco de dados e eu estou simplesmente mandando isso para o meu front-end de volta. E nesse momento que eu trafego dados, eu tenho que utilizar um DTO. Então, o que eu fiz aqui que a gente vai melhorar junto? Eu simplesmente aqui dentro do meu core, vocês podem ver que eu tenho essa pasta aqui, DTOs. E foi exatamente aqui dentro que eu criei uma DTO. E se vocês forem perceber, a única coisa que eu mudei aqui, eu coloquei a nomenclatura aqui, DTO, mas as minhas propriedades continuam as mesmas da minha classe mãe. Então, o que acontece? A DTO vai ter os mesmos dados, aqui nesse exemplo que eu estou usando, claro, porque só vai trafegar essas informações de um arquivo para outro. Então, o que é interessante aqui? Como eu tenho um DTO aqui, eu tenho que ter uma forma de conseguir mapear a minha model para o meu DTO. Porque lembra, a partir de agora eu vou usar só o DTO. Mas como que o meu DTO vai se transformar na minha classe mãe? Porque lembra que a minha classe mãe, ela tem as informações, ela vai buscar do banco essas informações, porque o banco é baseado nela, mas a gente vai usar o DTO para fazer isso e para retornar para o nosso front-end. E é aí que entra uma questão muito interessante, que é o automapper. Então, na aplicação, vocês podem ter o mapper instalado. Eu tenho aqui o meu mapper, vocês podem ver que esse automapper aqui, eu tenho ele instalado. É um pacote que a gente pode instalar, super simples, tá? E a partir disso, eu criei aqui, dentro do meu core, eu criei um arquivo que se chama automapper profile. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente dizendo que a minha classe, ela herda de profile, e aqui eu estou fazendo o meu create map. Ou seja, eu estou dizendo aqui, olha, eu quero que o meu super hero seja o meu super hero DTO, e ao mesmo tempo eu quero que o meu super hero DTO seja o meu super hero. Então eu estou fazendo o inverso. Mas aqui ainda dá para melhorar uma coisa, porque eu não precisaria ter aqui o meu create map reverso, dessa maneira, porque dentro do meu automapper, eu posso usar simplesmente um reverse map. Então o que o meu reverse map ele vai fazer? O meu reverse map ele vai dizer que o meu source é um super hero, mas ele vai dizer também que o meu destino é um super hero DTO. Ou seja, ele está fazendo essa inversão, ele está revertendo esse controle. Então eu acredito que fica muito mais elegante a gente fazer dessa maneira aqui dentro do automapper. Então voltando aqui para a nossa controller, vamos começar arrumando a nossa controller. Dentro aqui da nossa controller, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar esse retorno aqui, porque eu não quero mais expor a minha model. Então o que eu vou fazer? Ao invés de ser super hero, eu vou fazer o que é a minha super hero DTO. E aqui dentro do meu get heroes, aqui também eu vou ter que fazer ele retornar o meu DTO, porque lembra que lá na minha controller eu estou esperando isso. Só que aqui ele deu um erro, porque aqui na minha interface que eu herdo, eu também tenho que mudar para ser do meu tipo DTO. Certo? Mudando aqui, perfeito. Ele vai parar de dar o erro aqui. Só que agora vocês podem ver que ele deu um erro aqui no retorno. Por quê? Porque ele não consegue converter esse retorno. Ele não consegue converter do meu DTO para minha model. E aqui que entra uma questão bem importante. Aqui eu estou simplesmente criando a minha variável, só que como aqui eu estou simulando um banco de dados, e lembra que o meu banco de dados é baseado na minha model e não no meu DTO, aqui necessariamente eu tenho que criar como um super hero, porque é como se eu estivesse indo lá no SQL Server da vida, acessando a tabela e retornando. Então aqui, pode ver que a minha variável é uma lista do tipo Superhero, mas eu estou esperando aqui como um retorno um Superhero DTO. E é aí que agora vai entrar o mapper. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou ter que usar o mapper que eu criei aqui dentro do meu profile, dentro do meu automapper. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar um construtor, e esse meu construtor, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que ele vai receber um imapper, e aqui eu vou simplesmente criar essa variável e inicializar. Perfeito. Um construtor super simples, injeção de dependência aqui, bem tranquilo. E aqui no meu retorno, ao invés de retornar o meu heroes, eu vou dizer o seguinte, eu quero que tu me retorne o meu mapper.map. E esse meu mapper.map, ele vai ser de qual tipo? Ele vai ser do tipo que eu estou esperando, o meu Superhero DTO. Só que aqui vai ser uma lista de Superhero DTO. E aqui, para converter ele, eu vou simplesmente passar o meu heroes. Perfeito. Então, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente converteu o Superhero, a minha model, para o meu Superhero DTO, ou vice-versa, porque a gente criou o Reverse Map. Então, aqui, eu estou falando que eu vou usar o map, esse map vai ser desse tipo aqui, que é uma lista de Superhero DTO, e o que eu quero converter? O que eu quero simplesmente fazer? O bind é o meu heroes, a minha variável heroes, que ela é do tipo Superhero. Então, aqui, a gente conseguiu ver que a gente pegou uma model, a gente pegou o Superhero, que estava sendo exposta, e simplesmente a gente parou de expor ela. Porque quando a gente vier aqui agora, na minha controller, por exemplo, eu não estou mais expondo o meu Superhero. Então, se eu vier aqui e rodar a minha API, vocês podem ver que eu vou testar aqui no Swagger mesmo, e ele vai me retornar todos os dois itens aqui, que eu acabei cadastrando ali. Só que, qual que é a questão? Para retornar esses itens, eu não estou utilizando a minha Superhero, a minha classe model. Eu estou utilizando ela só com o intuito de banco de dados, mas em nenhum momento eu estou expondo essa minha classe para o meu front-end. Então, essa aqui é a grande questão, e isso que é o grande poder de utilizar um DTO. realmente a gente conseguir parar de expor classes que a gente não quer expor, digamos assim. E principalmente quando a gente fala de model, entities, a gente tem que achar formas de não expor. Mas agora, tu pode me perguntar, tá Henrique, mas e se eu tiver que fazer consultas diferentes do banco de dados e retornar o mesmo objeto? Ou melhor, se eu tiver que trazer todos os dados do banco de dados, mas eu não quero expor todos os dados. Como é que eu faço isso? Isso aí, daí é um assunto para o próximo vídeo, que a gente pode trabalhar com criação de projeções, né? Ou seja, o Create Projection, que a gente pode ter dentro do próprio AutoMapper. E é por isso que eu te peço agora já para tu te inscrever aqui no canal, porque quando eu lançar a continuação desse vídeo, ou quando eu lançar qualquer outro vídeo, tu vai receber a notificação em primeira mão. Então, clica aqui no botão inscreva-se aqui embaixo, é totalmente gratuito. E eu te dou a minha palavra que tu não vai te arrepender. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado nesse vídeo, eu realmente te agradeço também de coração por tu ter ficado aqui comigo no final do vídeo. Eu te vejo em breve, fica bem, bons códigos e até a próxima.